Por repente, Godzilla lutou contra o T-Rex, que afirma ser misterioso, porque não tem formação. Mas Godzilla, como herói de toda a cidade, não vai deixar isso acontecer. Afirmamos que você fique com o vídeo e tchau, se inscreva no canal e falhão! Fica aí, dá... DUN 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.